A importância do Fundeb. Só leia a introdução. Nós, parlamentares, temos que nos debruçar cada vez mais sobre o Fundeb, Fundo de Mantenção e Desenvolvimento de Educação Básica. Aqui me lembro, claro, que a MP que eu falei antes aqui foi a 905. Como sabemos, ele perderá prazo de validade em 31 de dezembro de 2020. Pelo grau de importância, nós não podemos deixar que ele acabe. O benefício é para mais de 45 milhões de estudantes. Esta fonte de recursos para a educação deve ser permanente. Temos também que aumentar os investimentos e os recursos na educação. Somente no ano de 2019, dos 248 bilhões de reais aplicados nas escolas públicas do país, 156 bilhões, ou 65%, senadoras Enaide, saíram do Fundeb. Estou na mesma linha de V. Exª. O fundo recolhe verbas públicas e reparte o montante entre todos os estados e municípios. Ele é composto por 20% de diversas receitas, entre elas o Imposto sobre Circulação de Mercador e Serviço, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores e PVA, uma parte do recurso recolhido e reservado às redes de ensino que ficam com os valores mais baixos, amenizando as desigualdades regionais no financiamento da educação. O dinheiro extra da complementação federal é distribuído entre todos os estados desfavorecidos, até que eles alcancem o mesmo patamar mínimo por matrícula. Portanto, creio que sem o Fundeb, o ensino brasileiro terá um prejuízo enorme, nunca visto na história brasileira. O país vai regredir, como dizem especialistas, pelo menos 50 anos. Este fundo foi criado em 2007 para substituir outro fundo, o Fundeb, dedicado somente à manutenção do ensino fundamental. 60% dos recursos do Fundeb são usados na recuperação e remuneração e atualização dos professores, diretores, orientadores educacionais. O restante vai para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e alunos. Repito, 45 milhões de alunos são beneficiados. Com o pagamento de outros profissionais, ligado à educação, a compra de equipamentos e construção de escolas. Há um dado do IBGE que é assustador. 17,5 mil escolas não têm banheiro. Não têm banheiro em nosso país, em suas instalações. Outras 7 mil funcionam sem energia elétrica. Quase 8 mil sem energia elétrica. 47 mil não têm internet. Daí a importância do Fundeb, que vai apontar na melhora ampla em tudo que aqui falei. Tramitando no Congresso Nacional, três propostas de emenda à Constituição com o objetivo de melhorar o Fundeb. PEC 15 de 2015, PEC 33 de 2019, PEC 65 de 2019. Ou seja, transformar o Fundeb em uma política permanente definida na Constituição. Aumento de recursos, direitos diretos do governo, triplicando o investimento em 10 anos. 15% em 2021, com acréscimos anuais de 2,5. Também percentual do ROES, do petróleo, entre outros, serão também destinados para o Fundeb. Enfim, seu presidente, eu aqui concluo só dizendo que países membros da OCDE investem mais de 8 mil dólares por aluno em estudante de 6 a 15 anos. O Brasil não chega a metade. Não chega a 4 mil dólares. Reitero a todos, senadores e senadoras, vamos olhar com carinho o Fundeb. E aqui eu termino, presidente. Se queremos, de fato, um Brasil para todos, um Brasil gigante, com crescimento e desenvolvimento, temos que dar mais atenção e carinho ao Fundeb.